Eu vejo daqui uma faixa, uma bandeira do Brasil passando na frente Creio no Deus do impossível, eu também creio Ah sim! Colocando a minha vida no espelho da verdade Descobri que haviam marcas de amargura e solidão Revivendo minhas memórias, minhas lembranças, meu passado E meus pés caminhar na escuridão Procurando matar felicidade Encontrei fascinação Encontrei desilusão É por isso que te peço em oração Toca-me, Jesus Que me envia teu Espírito de luz Povo de Deus! Toca-me, Senhor E renova minha vida em teu amor Toca-me, Jesus E teu sangue derramado Me liberta do pecado No poder da tua cruz Quando penso que na vida chegará ao entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei Mas fiz sofrer Quantas marcas, quantas dores, mil amores no coração E minha alma ainda buscando E minha alma ainda buscando renascer Encontrei a tal felicidade Na falta de meu Deus Na saudade do meu Pai Que me fez retroceder Assim, ó Assim, ó Abençoe, Jesus Que me envia teu Espírito de luz Que me envia teu Espírito de luz Que me envia teu Espírito de luz Abençoe, Jesus Abençoe, Jesus Toca-me, Jesus, e me envia a Teu Espírito de luz. Proteja-me, Senhor, e renova a minha vida em Teu amor. Atenção. Liberta-me, Jesus, no Teu sangue derramado. Liberta-me, Jesus, no Teu sangue derramado. Liberta-me, Jesus, no Teu sangue derramado.